Oi, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal literário Palavras em Movimento. Como você sabe, meu nome é Lenice Faria e por aqui nós procuramos dar visibilidade às produções literárias de mulheres negras matogrossenses. Ah, não esqueça, estamos aqui todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras sempre com um poema novo, sempre com algo novo. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso trabalho. Vamos ao poema de hoje? Detesto o gosto amargo das surpresas que só a vida pode produzir. Amo o gosto nostálgico de imaginar-te, dando-me adeus, deixando apenas um fio saudoso de ti. Penso que jamais voltarás, propõe-me perfazer caminhos pouco saudosos numa recusa passiva. Sinto-te, ventura e desventura, regado à impotência e à incapacidade do que pensa adquirir só. Lenice Faria.